Ao chegar ao rio e a jornada a pintar A distância esta vida a pintar Haverá um amigo para me guiar O Jordão eu não passarei só Me dê um pouquinho de playback O Jordão eu não passarei só Jesus Cristo é meu que evitai Quando as trevas eu vi Virá socorrer O Jordão eu não passarei só Quando as margens do rio da vida chegar E as lutas em fim terminar Tudo passa Tudo Ouvirei com certeza Jesus me chama Já me sou O Jordão eu não passarei só O Jordão eu não passarei só Oh glória a Deus Jesus Cristo é meu que evitai Quando as trevas eu vi E virá socorrer O Jordão eu não passarei só Eis que estarei convosco todos os dias É promessa de Jesus As vezes cansado e triste aqui Parece amigos não tem Mais um pensamento Que estarei convosco todos os dias A alegria me traz O Jordão eu não passarei só Eu não passarei só Vamos em unison todos O Jordão Oh que coisa boa Jesus Cristo é meu que evitai Quando as trevas eu vi Socorro O Jordão eu não passarei só 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 Obrigado.